Estamos começando mais um vídeo deste canal! Desta vez, em Paris! Estamos aqui com a sala online e vai ser um vlog diferente porque vai ser um vlog melhores momentos mesmo pra vocês. Então eu espero que vocês gostem, acompanhem a viagem. Tô empolgada! Rio Sena! A gente vai simplesmente jantar no barco, navegando pelo Rio Sena. Saúde! Como fala saúde? Como que brinda em francês? Saúde! 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 Tchim, tchim de sobremesa! Tchim, tchim! Agora tem que esperar! Segundo dia! Na verdade, o primeiro oficialmente. Gente, eu tô muito feliz porque é a primeira vez que eu venho pra Paris com um guia, que é o Adilson, que tá aqui. E aí a gente tem um fone, ele vai falando tudo, histórico. Aqui, ó, nisso aqui. E aí eu tenho informações que eu nunca tive, ou que eu tinha que ficar procurando no Google enquanto eu via os lugares. Eu tô amando, eu estou amando! Adilson, vem cá, fala oi pro meu vídeo. Oi! Meu vídeo! Tudo bem, meu vídeo? A mais famosa do mundo, que eles foram 15 dias, né, percorrendo parte do país, termina aqui na Champs-Elezen. Tchau! 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 Tchau, tchau! . Aqui, vou quebrar a casquinha! Hum! Tchau, tchau. Que é um momento histórico. Que a gente planejou há um ano atrás, só que não em Paris. Não em Paris. Você vai mostrar ou não? É óbvio que eu vou. Não, não. Mostra no quarto, abrindo toda aquela parte de abrir. Tá, tá, tá. Mas a gente tá na Galeria Lafayette juntas. E a Xongani tá comprando uma coisa pela primeira vez na vida dela. E ela é minha guia. Eu sou. Mas a gente fala disso há muito tempo. Muito! E chegou o momento. Chegou, no momento certo. Foi sem pressa, no momento certo. Tranquila. E aí, depois a gente mostra lá no quarto a experiência. Beijo! Chegou o momentinho. Eu já tô assim, né? Como vocês podem ver. Eu só quero começar a dizer uma coisa. São tempos muito difíceis com as Patricinhas. E agora as Patricinhas são pretas. Gosto, gosto. Ó, tá aqui. Mostra, mostra. Entendeu? É sobre isso aqui, ó. É sobre isso. Vai, Xongani! Vai, estão prontos? A gente tá mais que pronta. Vai. Ela falou, vocês não estavam vendo, mas ela falou que vai ser muito difícil pra mim abrir essa caixa. Aí eu falei, mas a gente vai eternizar no YouTube. Então vamos fazer assim, ó. Vai, eu vou... É um ACMR, ACMR, sei lá. Até parece. Para de ser ridícula, vai. Meu Deus. Quer que eu cante uma música? Quero. Qual? Que vibe você quer? Quer ser em francês. Vou levar o coucher à beba sensual. Ai, meu Deus. Ah, você não contou. O quê? Que a atendente que nos atendeu, ela era muito querida. Era. E ela disse que deixou uma coisinha dentro da bolsa. Da caixa, pra você. Da caixa. A gente vai descobrir o que que é. Acho que nada. Nossa, amiga. Ela mentiu pra nós ou você não entendeu? Não, não. Eu entendi, sim. Vamos... Ué, ué. O que importa? Vai. Peraí, a seda. A seda. Vai, vai. Vai, vai. Tinha que ser uma bolsa que tinha a ver comigo, né, gente? Não, xangani. Bã, bã. Aí, você faz aqui, ó. Agora, vem o acontecimento, que é a alça. A alça. A alça entrega, tá, gente? Não é só uma alça. Vai. Ela é de couro, tinha de ráfia, tinha de tecido, né? De várias cores. De várias cores. Aí... Aqui, ó. Lembrancinha é o papel aqui, ó. O que é isso, amiga? É o certificado de autentidade. É o certificado, pelo amor de Deus. Não, não é isso, né? Um cartãozinho. Não, é. É. Você guarda aqui o cartão, não? Não sei. Deixa eu ver o que é isso. Prada. Esse aqui é um voucher, que vale outra Prada. Deve ser esse o presente. Obrigada, meu amor. Guarda isso daí, hein, Xongani. Que se um dia você for vendê-la... Aqui é aquele cupom. Cada Prada que você compra, caiu. É, isso, isso, isso. Eu só tenho esse tipo de referência. Tá. Cadê a alça? Tem isso aqui que eu achei interessante aqui dentro. Dei de Itália. Ai, chique. O forro é lindo. O forro é lindo. Não, lindo. Valorizem. Gente. É, pelo amor de Deus. Vai, vai. A alça. Temos outra bolsa. Não, não. Vocês entenderam? Ela sai? Você pode, tipo, tirar ela daí? Ela é um chaveirinho. É? Ah, aqui, ó. Ó, você tira assim. E ela é um chaveirinho que você pode pendurar em outro lugar. Aham. Não. Que elegância. Dá até fazer um colar. Deixa eu ver como ela é do outro lado. Que colar. Xongani. Dá pra você... Xongani. Só que, sabe por que que é? Pra você colocar no cinto. É, e aí vira tipo uma pochetinha. Ah, não. Com o meu batom. Ah, não. E é um batom muito especial, inclusive. É. Não. Ó, gente, para. Não, não. Não, não. Não. Foi uma coisa... Eu tenho certeza que você vai usar isso aí, tipo, na calça. Absoluta. Aí aqui você faz assim, ó. Sentiram? Aham. Faz assim também. Na alça. Eu duvido que vocês já viram um... Como é que é? Quando abre as coisas que compra de luxo. Um unboxing. Um unboxing de luxo melhor que esse aqui. Nunca, nunca. Como geralmente você só fala. Exatamente assim. Sei lá, eu não sei. Eu tô amando esse. Vai, vai, Xongani. Ó, ó. Você percebeu? Não. Você percebeu o formato? Ângulos. Eu sou uma pessoa do ângulo. Olha aqui, mostra o seu brinco. Por sinal, olha. Não. Você percebeu? Sim. Prata, entendeu? É. E aqui, quando você veste, você já entrega na alça. Ou seja, se você estiver trabalhando num plano médio, não num plano americano, você entregou aqui, ó. Puta que pariu. Você entendeu? Se a bolsa tá lá atrás, você tá despretensiosa... Você tá entregando. Você tá entregando. Você tá entregando o luxo. Entendi, entendi. Você quer deixar mais algum recado? Eu quero dizer a todos que foi muito bom compartilhar esse momento com a diva Carol Pinheiro. Ah! Ah, que amor! Que amor! Que amor! Amei, amei. Foi tudo. E vocês querem... Ai! Que amor, amiga. Calma. Tá. E que... Posso falar pra elas, pras seguidoras, o que significa essa bolsa que eu falei de manhã? Pode. Eu falei que essa bolsa significa a possibilidade de investir em coisas pra além do básico. Isso significa que eu tenho casa. Essa bolsa significa que eu tenho roupas. Essa bolsa significa que eu tenho as comidas que eu desejo comer. Que minha família tá bem, que minha filha tá bem. E que agora eu posso ter uma bolsa. Ai, te amo. Ah, tô bem. Je te amo. Hoje é o terceiro dia da viagem? É. Não, claro que eu tô falando. Não, eu tô contando como terceiro. Tá bom. Todo cronograma é mais quarto. Não é. Mas ela conta como terceiro. Terceiro dia! Tamo na Disney! Uh! Disneyland! Mano, mano, mano. Gente, é assim. Eu vou falar pra vocês. Se revelou. Mas é que ela, ela, ela a vida inteira era não, Disney. Eu nunca vou entender se você gosta de ir pra Disney. Aí ela veio, né? E ela veio com quem? Moa. Guia, Guia. Moa. Moa. Essa mulher, ela tá louca. Ela tá sem voz. Ela tá feliz. Já colocou orelha. Já dancei. Ela já dançou. Inclusive... Saltite. Saltite. Vai, amiga! Saltita aí! Essa é a Xongani na Disney. A área do Toy Story. E aí foi daqui que as minhas encomendas. Vai, Manoel, vieram. Falei, filho, mamãe, vai encontrar o Mickey. O que você quer de presente? Aí ele falou. Toy Toy. Todos sabem o que quer dizer Toy Story. Óbvio. O que é do Toy Story? Aí ele. Cavalho. Cavalho. O que é capaio? Mamãe. Cavalho. Aí eu falei, mas como faz o cavalo? Tó, tó, tó. Muito mais claro. Cavalo, foco, tó. Do Toy Toy. Sério? Tá na escala dos brinquedos. Conta aí. Ah, é. Ele tem o Buzz e o Woody. O cavalo é na escala dos bilhonecos que ele tem, entendeu? Pra eles irem aqui em cima do cavalo. E comprei também... Ah, Manoel, olha o tamanho. Mãe apaixonada. E aí agora a Xongani tá me obrigando a ir naquela merda. Olha. Vai ser muito legal. É pelo Manu. É pelo Manu, peraí. Ah, tá. Ó, é pelo Manu. É pelo Manu. É pelo Manu. Estão sentadas num tradicional restaurante francês. Cadeiras assim. Sei lá, que material é esse? É meio madeira, meio plástico, sei lá. Mas tem muitos. As mesinhas ficam, a maioria, na rua. De frente pra rua. Pra ficar olhando a rua e comendo uma coisa rápida. No nosso caso será croque mancier. Porque a gente é muito francesa, né? Olha aqui nosso croque mancier. Me dirige, me dirige. A Xongani tá fazendo uma foto. Me dirige. Quer dizer, a Jéssica tá fazendo uma foto da Xongani. Natural. Assim, tipo, nossa, de repente eu tô aqui em Paris. Ó. Como que é a cara, a Xongani? Nossa, de repente eu tô aqui em Paris? Não. Hoje a gente vai fazer um dos rolês que eu mais amo fazer. estando numa viagem de trampo com uma marca. A gente vai num escritório daquela qual eu jamais poderia passar caso não estivesse com a sala online. O que que vai rolar aqui, Carol? Você sabe? Não. Mas a gente tá na Simbrise. Que é uma empresa que desenvolve parte das fragrâncias dos produtos da sala online. Cheguei. E a gente vai saber mais agora. Logo, trago mais em Paris. É simplesmente incrível. Incrível. Eu não fazia ideia que as fragrâncias de sala online, de alguns produtos da sala online, são desenvolvidas por essa empresa, que é mundial. Então tem escritórios em Nova York, tem escritórios na Alemanha. Mais que o coração é aqui na França. E que tem muitos perfumistas, muito renomados, que fazem essas fragrâncias, não só pra sala online, mas pra marcas globais, assim. Foi muito legal saber mais sobre isso e ter a chance de estar aqui nesse lugar, que é um lugar que eu não teria acesso como turista. E essa, pra mim, é uma das grandes magias de fazer uma viagem como essa, com a sala online. Em que a gente vive a cidade, vai pra Disney, mas também pode se aprofundar em assuntos que tenham a ver com a marca, que nos dão uma bagagem, enfim, que eu não teria de outro jeito. Animal. E assim, o escritório. Sério. Sério, gente. Eu tô passando mal nesse lugar. Isso é belíssimo. E olha essa sala preta. Olha isso. Tá. Hoje, a gente tá fazendo uma visita, uma imersão no mundo de Monet. O primeiro lugar que a gente tá foi aberto em setembro, então é super recente. E é uma visita pela primeira casa de Monet. Fizeram uma exposição, uma experiência aqui dentro, participativa, né? Então, além de estar aqui, a gente pode acessar informações através de gavetas que a gente abre. Tem ali um pedaço da história, uma reprodução de uma obra. Então, é um negócio muito interessante, assim. Vamos ver, né? Como era essa casa. Tem cheiro de tinta. É. Sim. Tem que ir aqui. Bem aqui, na pontinha da casa, eles fizeram uma reprodução do barco ateliê que Monet tinha, né? Em que ele navegava no Rio Sena pra pintar o impressionismo, né? Essa aqui, ó, é uma das pontes de ferro que tem no Rio Sena e que foi muito importante pra cidade, assim. Porque antigamente era uma tecnologia necessária pra ter uma ponte dessa que fazia a cidade ser mais importante. Olha que legal. E aqui na parede tem as reproduções... É a reprodução do barco e aqui na parede estão as reproduções das obras. E uma coisa muito interessante é o seguinte. Quando você vem aqui, você aperta aqui e exala um cheiro que foi desenvolvido pela Casa de Perfumaria que tá nos trazendo aqui, que se chama Givadan. Aqui, ó. Givadan. Que é uma casa de perfumaria que desenvolve parte dos cheiros dos produtos da sala online, além da que a gente foi ontem. E aí eles desenvolveram esse cheiro pra trazer o sensorial de estar no Rio Sena pintando num barco. E aí a perfumista que desenvolveu, né, o time, tava contando que eles fizeram o passeio várias vezes no barco. Que eles receberam dos... das casas de restauração das obras as tintas pra entender quais eram esses cheiros pra desenvolver essa fragrância que tá aqui. E é gostoso. Então é uma mistura de tinta com madeira, com água, com natureza. que eu acho que dificilmente eu vou sentir em outro lugar na vida. Agora a gente tá no jardim da empresa, né, que faz os perfumes. E aí eles têm aqui muitos tipos de flores e plantas de onde eles reproduzem os cheiros. E isso aqui é a folha da verbena. E, gente, eu juro, quando você faz assim, ó, ó. Ó. E você cheira... Parece que você tá passando um creme e é forte. Sem brincadeira. Eu tô sem palavras visitando o jardim da casa de Monet. A gente foi numa casa que foi uma das primeiras que ele morou. E essa que a gente tá é a casa em que ele morreu. Onde ele morou por 40 anos, se não me engano. Foi por muito tempo. É a casa que inspirou, né, o jardim que inspirou várias obras de Monet. Então é surreal, porque você começa a clicar fotos e você vê Monet na foto, sabe? Sei lá, pra mim é de embasbacar, assim. Porque eu nunca vi tantas cores diferentes que existem naturalmente num único lugar, sabe? Ah, saca só. Música A cozinha da casa de Monet era exatamente neste amarelo. Tudo amarelo. E ele dizia que quando ele abria as portas da casa, por conta desse amarelo, as cores do jardim vinham mais fortes. Olha isso, que coisa mais linda. Parece um Big Brother, né? Maluco. Ver isso todos os dias. Mas no fim eu achei bem bonito. Olha a vista da janela. Viemos para Versailles. Olha aqui. Estamos no Jardim do Palácio. A gente vai almoçar e depois vai pra casa da Maria Antonieta. Uma coisa meio doida é que é a primeira vez que eu venho aqui e tô tocando uma música da realeza. Cês tão ouvindo? Tá bom. Tá bom. E aí eu tô lembrando da última vez que eu estive aqui com o Arthur. A gente ainda não tinha filho. A gente já tinha casado, mas não tinha filho. E a gente passou um dia aqui fazendo uma coisa que é peculiar, assim. Que é um roteiro fora desse. A gente foi pros labirintos. Lá. Pra lá. E pra lá. E é muito grande e não tem ninguém. Porque as pessoas ficam, né, aqui nessa parte. Então, amor, estive aqui e lembrei de você. Aqui, ó, já é dentro da casa da Maria Antonieta. É bem menos luxuoso que o Palácio de Versalhes. Apesar de ainda ser luxuoso, tem aqui as coisas folhadas a ouro e tal. É grandioso. Mas, assim, nem se compara, né? Era aqui que ela morava com os amigos, né, íntimos dela e tal. E a história desse rolê é o seguinte. A Maria Antonieta conseguiu convencer o marido dela, que é o Luiz XVI, a dar essa casa pra ela. E foi a primeira vez. Antes, as pessoas estrangeiras não podiam ter propriedade na França. Mas ela conseguiu convencer. E foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí, o que que acontecia? Quando ela tinha direito a essa propriedade, era ela quem fazia as regras sobre quem entrava ou não na casa. Inclusive o rei. E isso não foi bem visto pelo povo. Principalmente porque quando ele deu essa casa pra ela, ele ofereceu pra ela uma chave que abria, né, um olho de chaves, enfim, que abria os cômodos todos. E ele mandou cravejar essa chave com, sei lá, muitos diamantes. Era uma chave que valia com esses diamantes, sei lá, 120 mil libras. Sendo que as pessoas que trabalhavam ganhavam, tipo, uma libra por dia. Aí a galera da França começou a ficar puta. E começou tudo assim. Tem várias histórias. Tem a história do colar de pérola, que supostamente ela comprou e não pagou. Mas que anos depois provou-se que, na verdade, foi uma mulher que passou por ela. Enfim, tudo isso foi gerando uma grande revolta do povo francês. E começou assim o início da Revolução Francesa, vejam só. Agora aqui, ó, dentro já dá pra ver que é mais... um pouco mais Versalhes. Mas ainda assim, eu diria até mais bonito, na minha opinião. Mas é menos luxuoso, tá vendo? Voltei! Fala aqui que eu voltei, Kuki. Fala, minha mãe voltou, gente! Depois de Versalhes, a gente basicamente fez as malas. No outro dia, a gente teve uma manhã livre. Em que também a gente só correu pra dar tempo de fazer ali. Comprar as últimas coisas que a gente queria pra vir embora. Eu acabei nem fazendo vídeo. Mas o principal vocês viram e foi isso. Espero que vocês tenham curtido, acompanhar. E é ótimo, voltar é melhor ainda. Já grudei, já grudei nesse cao. E no meu outro menino. Já grudei, grudei neles. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!